Uma tarde de terça-feira repleta de vibrações positivas e muita paz no coração. Deus foi meu parceiro na luta, e agora na vitória reconheço a sua glória e humildemente lhe agradeço. Agradeça sempre a Deus pela vida, pois o resto você corre atrás. Eu te agradeço, meu Deus, pois na tua palavra encontro a força que preciso para continuar caminhando. Fé em Deus é uma dádiva que nos empurra para as maiores conquistas da nossa vida. Deus conserva a força daqueles que lhe são leais, pois está perto deles em todos os momentos. Só com a força de Deus você terá a coragem necessária para vencer qualquer desafio. Deus tem um plano grandioso para a sua vida. Acredite nele e vá em frente. Mesmo não tendo asas, Deus fará você voar até grandes conquistas. Nenhum problema será maior que a força de Deus, nenhum obstáculo será mais forte que o desejo dele em ajudá-lo. Não desista nem tenha medo porque Deus fornece as ferramentas para que você alcance a felicidade. Com fé no Senhor e determinação de guerreiro todos os sonhos são possíveis de realizar. Terça-feira Desejo que esta tarde seja linda e cheia de coisas boas.